Música Nossa, gente, que emoção estar aqui. Vocês imaginam a imagem daqui para ali. O pessoal tinha que filmar daqui a palestra, não da minha. Mas olha, é um prazer, uma emoção estar com vocês, apresentando um tema que eu adoro, porque é minha especialidade, trabalhar com líderes, trabalhar com gente, adoro trabalhar com gente e adoro ver gente aqui que nem vocês. Muito bem-vindos, vamos começar. Vamos lá. Como inovar aí na liderança, reinventar-se e ter ainda mais sucesso no mundo VUCA? Porque, gente, só de estar aqui a gente já tem sucesso, né? Fala sério, tá? Vamos lá. Vou ser rápida porque faz parte do tema dessa palestra. Então, meu nome é Verônica Rodrigues, empreendedora há quase 25 anos, uma sobrevivente no Brasil, né? Como vários colegas aqui. Ex-executiva de TI e marketing por 17 anos, ou seja, já estive dos dois lados do balcão, de lá e de cá. CEO da VR Consulting, da Leadergeiser e da Startupers, porque a gente precisa se reinventar. E formadora e desenvolvedora de líderes, que, gente, é a coisa que eu mais adoro fazer. Vocês sabem a etimologia da palavra? Desenvolver, desetirar. Envolver é alguma coisa que está envolvendo. Você tira o invólucro das pessoas para elas se mostrarem no seu melhor. Ou seja, desenvolver pessoas, gente, olha, me arrepia, está no meu sangue, é o que eu amo mais fazer. Coach sênior, executiva de negócio, facilitadora, mentora, consultora organizacional de RH estratégico, isso tudo faz parte justamente de entregar a solução para você, de entregar coisas boas, de fazer esses líderes se desenvolverem na prática. Palestrante aqui e autora desse livro, Lideragem ou Liderança Vulca, que é o mais novo produto dessa vontade de deixar um legado de quando eu não estiver mais aqui, alguém não precisar reinventar a roda e poder lidar com esse mundo louco que a gente está vivendo. Aqui tem os meus dados de contato para vocês tirarem fotos, se vocês quiserem depois se conectar comigo no LinkedIn, eu adoro estar conectada com gente e vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, porque eu demoro um pouco para responder, porque sou eu mesma que respondo todas as perguntas de vocês. Mas vamos lá, gente. E aí tem muita experiência que eu não vou falar sobre ela agora. Vamos falar sobre Lideragem ou Liderança Vulca. Por que esse tema a gente está tratando dele agora, justamente nesse momento? Porque a gente está num momento de disrupção, ainda que a gente não goste muito dessa palavra, de transformação digital e que demanda dos líderes, de pessoas, de si mesmo, de equipes, de grupos, de empresas, de negócios, de corporações, muita agilidade. E por que liderança, isso já estudos comprovam, é o fator de sucesso pessoal e profissional, que determina a sobrevivência e a sustentabilidade do negócio. Então, ser líder é um negócio de muita responsabilidade, para si e para as outras pessoas. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Gente, quem não levantou a mão tem que levantar. Todo mundo aqui é líder, no mínimo de si próprio. Vamos assumir a nossa liderança. Vamos lá, levantem os braços aí. Vamos começar. Começar agora. Quem não sabia que era líder, acabou de ficar sabendo. Tá bom? Vamos lá. E por que, gente? Está na hora de inovar também na liderança. O pessoal quer inovar em produto, quer inovar em serviço, quer inovar em startup. Mas e a liderança? Parece que está meio enferrujado esse negócio, né? A gente fica estudando sempre as mesmas coisas. Vamos inovar. O que está acontecendo no atual ambiente corporativo, empresarial de negócios? Inúmeras empresas, marcas famosas, no Brasil e no mundo, desapareceram, desvalorizaram, foram adquiridas ou faliram. Vamos ver se vocês conhecem essas aqui. Dá uma olhadinha. Alguém já viu essas marcas? Gente, valiam milhões de dólares, de reais, sei lá de que moeda. E agora, o que está acontecendo com elas? Coisas incríveis. Marcas como Sika. Quem imaginava? Sadia. Todo mundo achava que é sadia comprar a Perdigão. O que aconteceu? Contrário. Umas coisas muito loucas, né? Outras marcas estão arriscadas a seguir o mesmo caminho. Avon, Natura, Hotmail, Twitter, Herbalife. Gente, levou o maior chacoalhão. Gente, a Natura comprou a gigante Avon. Meninas, mulheres que conhecem. Quem imaginava isso? Homens que acompanhavam o mundo dos negócios cosméticos. Alguém imaginava? Louco, né? Gente, até a Netflix está ameaçada. Ameaçada, sabe por quem? Pela gigante Apple. Gente, é coisa muito recente e já está ameaçada. Só 11% das 500 maiores empresas do mundo, da revista Fortune, lá de 1955, ainda estão na lista. Cerca de 50 e poucas empresas. Imagina, todas as outras maiores já saíram da lista das maiores. Está acontecendo muita coisa nesse nosso mundo. O tempo médio de vida de uma grande empresa caiu de 67 anos em 1920, né? 100 anos atrás, para 15 anos em 2016, que foi outro dia. E, para menos de 10 anos, é a previsão em 2020. Gente, quando que é 2020? É daqui 20 anos? Gente, é quase amanhã. É o ano que vem, está aí. Poucos meses faltam. Será que a empresa de vocês está programada para durar? Será que a empresa que vocês querem trabalhar, quem ainda é colaborador, quem é intraempreendedor, vai durar tudo isso? Gente, é um desafio. E, para os líderes, está acontecendo a mesma coisa, principalmente dentro das empresas. Olha só, o tempo médio de vida nas empresas, nos últimos 20 anos, para CEOs, presidências, executivos, em ambiente global, era cerca de 9 anos e meio. E, em geral, menos de 30% ficavam 3 anos nas empresas. Hoje em dia, em todos os executivos, ambiente global, 7,6 anos. E, em geral, 30%, 70% menos de 2 anos. Se vocês têm filhos empregados, se vocês são colaboradores de uma empresa, pode ser que vocês não estejam empregados na mesma empresa daqui a 2 anos, ou menos até. Então, vocês estão pensando o que vocês vão fazer? Tem que se programar, né? Pode ser que a empresa que você vá trabalhar não exista, pode ser que o seu cargo não exista mais. E outros efeitos das mudanças nas profissões e nas carreiras. 47% dos trabalhos, de todos eles, estão ameaçados pela automação até 2025, que também é daqui a pouco. O nosso valor vai estar nas nossas habilidades humanas únicas e na nossa inteligência emocional. Quais são essas habilidades únicas que nós temos como seres humanos? Curiosidade, visão, pensamento crítico, imaginação, criatividade, paixão, propósito, sabedoria, compreensão, gente, intuição. Que isso as máquinas ainda não estão conseguindo substituir. Ainda não, né? Pode ser que a gente receba uma notícia, uma novidade já já. Apenas 10% dos gestores, dos líderes atuais, dominam o nível de agilidade que está sendo exigido hoje já para a prática efetiva da liderança. Será que vocês estão nesses 10%? A transformação digital, tecnológica e cultural está acontecendo e estão acontecendo mudanças exponenciais na forma de viver, fazer negócio e liderar. Sabe aquela curva que tem forma de joelho, assim, decolando que nem um avião, né? E aí? Olha que oportunidades fantásticas que estão surgindo e também as nossas responsabilidades gigantescas, né? Dilemas, questões comerciais de regulamentação, sociais, éticos, morais e tantos outros que ainda vão ter que ser resolvidos pelas coisas que nós mesmos estamos criando, pelos negócios que nós estamos inventando. Imagina que isso é uma tela de um software que é daqueles tipos de veículos autodirigidos, né? Gente, tem um carro passando o farol vermelho aí, não sei se vocês conseguem ver. E tem pessoas atravessando, tem gente andando de bicicleta, e aí, a máquina vai fazer o quê? Se o carro passar o farol vermelho e esse outro carro estiver passando, o que ele faz? Bate no carro, atropela a velhinha, atropela a criança, o ciclista ou o motoqueiro? Olha quanto dilema, né? Muita oportunidade, muito desafio. A humanidade vai mudar mais nos próximos 20 anos do que mudou nos últimos 300, diz o Gerd Leonard, um futurista muito conhecido. Eu ouso dizer que vai mudar muito mais nos próximos 10 anos. Isso já está desatualizado, tá? E você, está preparado? Você está se preparando ou você está olhando só para a ponta do seu pé, só para dentro da sua casa, só para dentro da sua empresa? Perguntas difíceis, a gente tem que se fazer. Hoje você tem que ser um líder ágil, the flash, na análise da situação, na tomada de decisão e principalmente em partir para a ação. Não dá mais para ficar parado. E para falar muito rápido aqui, olha só, comparando o líder de ontem com o líder ágil de hoje. Antes o poder estava na posição, hoje está na influência. Antes no cargo e a função eram locais, agora sem fronteiras, global e holístico, que é o todo. A liderança era exercida só por quem estava no topo. Hoje, permeia toda a organização, é um conjunto de competências que está permeando todos os colaboradores. Antes o líder se desenvolvia individualmente, agora ele se desenvolve em grupos e redes, como nós estamos fazendo aqui. Olha que baita grupo, enorme. Antes o valor era dado à competição e agora o valor está na conexão, na emoção, na experiência que você promove para si próprio e para os outros, seus clientes, seus colaboradores, mercado, todo mundo, até para a concorrência. Antes o líder era visto como rígido, inflexível, isso era legal, hoje em dia nada a ver. Ele tem que ser flexível, adaptável, fluido e até líquido, que é um conceito que, de novo, quem não tem tempo, não soube ainda o que é, busca aí no Google para vocês ficarem informados. Antes ele era recompensado por ser uma estrela, hoje pelo sucesso dos outros. Essa é a maior qualidade do líder, é o que mais realiza os líderes de verdade. E olha, eu fico arrepiada em falar isso, é demais. A sensação é maravilhosa. E antes ele ficava na defensiva, hoje ele é protagonista, se ele não for protagonista, ele não tem sucesso. E tem muitas outras características que inclusive eu menciono no meu livro, mas que a gente não tem tempo para falar em 20 minutos aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. O que mais está acontecendo no mundo atual? A gente está vivendo no mundo VUCA. Gente, mas o... What is it? O que é isso? Está certo? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o que é isso. Tudo está acelerado de forma exagerada. A alta velocidade das mudanças. Eu estou simulando com vocês aqui nessa apresentação. É o que está acontecendo. Olha só, oscilações e alterações sem aviso nenhum. Surpresa, novidade, imprevisibilidade, da incerteza. As relações estão emaranhadas. As variáveis interdependentes têm que ser consideradas na hora da tomada de decisão. Olha só, parece um quebra-cabeça. Se você não montar um, não encaixar no outro, não resolve nada. Você não consegue nem ver a imagem que você está montando. No mundo corporativo, está assim. Nas empresas, está assim. Nos negócios, está assim. E aí, cabe aqui um esclarecimento rapidinho, gente, sobre complexidade. Isso que vocês estão vendo aí nessas ilustrações pode ser um negócio meio complicado, com ações matemáticas, esquema elétrico, de equipamento, etc., de computador. Mas, na verdade, complexo, gente, significa entrelaçado. Isso que vocês viram antes pode ser meio difícil, meio complicado. Entrelaçado é assim, isso é complexo. É igual a uma rede de relacionamentos, com uma rede de networking, com umas ligações entre as pessoas. Olha só o que mais acontece. Há uma dificuldade de a gente entender rapidamente os cenários e os sinais. Quando a gente olha para isso daí, a gente não sabe se é um tapete com pele de vaca e, no fim, a gente olha direitinho, só um bando de dálmatas em cima de um tapete pintadinho. Será que a gente está, nos nossos negócios, a gente está identificando corretamente os sinais? A gente tem múltiplas possibilidades de interpretação desses sinais. As estratégias de antes não estão funcionando mais. E aí? Será que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa? Será que o nosso negócio, as nossas equipes vão ser bem-sucedidas se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa? Se a gente continuar se escondendo, a gente cai em armadilha. E que tipo de armadilha a gente tem que evitar nesse mundo vulca que a gente está vivendo? Esse tipo aqui da volatilidade, os medos, começa a dar aversão a risco. A gente fica com medo de correr risco. A gente fica inflexível. A gente volta ao básico. A gente quer seguir direitinho as regras, quer andar by the book, como dizem os americanos. O que mais? A incerteza traz aí o grande medo, uma tendência a paralisia por análise. A gente quer ficar analisando todas as informações para ver se a gente toma decisão. Complicado isso, né, gente? Alguém aqui já sofreu disso? Não? Levante a mão, não conte para os seus amigos. Mas, olha, repense, tá? Vamos lá. O que mais? A complexidade traz para a gente uma necessidade, uma busca de culpados, de ficar na defensiva. A gente quer se livrar do problema o mais rápido possível. A gente busca a solução mais simplista, porque a gente não aguenta mais aquele problema no nosso calcanhar. E aí a gente quer passar o problema mais para frente, só que a gente toma decisões que não resolvem o problema. Será que já aconteceu com vocês? Acho que não, né? Aqui no Epicentro não acontece com ninguém, tá? Porque o Epicentro pessoal é muito forte, tá? Aqui a ambiguidade induz a gente a insegurança, a dúvida, a desconfiança entre as pessoas com os negócios. Será que o pessoal está um pouco mais desconfiado em assinar um contrato com um cliente novo hoje em dia? Ou com uma empresa nova, um fornecedor novo? Está acontecendo com vocês também? Acho que não, né? Só com a minha empresa. Hesitação, a gente evita tomar decisões, ficar adiando as decisões e o pior, adia a implementação das mudanças necessárias aos melhores resultados. Então, tem que tomar muito cuidado. É armadilha, gente, armadilha e por princípio é uma coisa que a gente não está vendo e aí a gente cai dentro porque não viu. Tem que ficar super atento, tá? Como é que você sente o profissional ou líder de hoje? Se vocês são profissionais ou líderes, como é que vocês estão sentindo diante desse cenário? Dê uma olhada nessa imagem. Olhem bem para essa imagem, hein? Olha isso. Mais ou menos assim, ó. Que nem aquele cara lá, ó. Perseguido por 14 mísseis teleguiados. O que o cara faz? Se ele olha esses mísseis no radar e ele fala, meu, acho que acabou. Mas não acabou. Vocês viram quantos empreendedores têm que encontrar novas saídas todos os dias. Se vocês querem ser empreendedores, vocês vão ter que fazer isso. Porque vocês não podem se dar ao luxo de serem pegos pelos mísseis teleguiados que a vida está nos mandando todo dia, cada vez mais. Tem que sair dessa, meu. Sai dessa. Isso tudo não vai parar. Notícia, gente. Esse é o novo normal. É o novo normal. Gente que está esperando, não, porque uma hora as coisas vão se acalmar, blá, blá. Já era. Não dá mais. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Síndrome de avestruz? Bota a cabeça lá, embaixo da terra. Sem direito à bola de cristal. Não tem esse surplus. A gente fica preocupada, como empreendedor, como líder, como profissional. A gente acha difícil. E aí, gente, temos que mudar. Tem jeito. A única certeza da vida é a mudança, gente. Até a morte é a mudança de estado para quem não acredita em mais nada. Nada de coisa tétrica, tá bom, gente? Vamos lá. E aí, você prefere surfar ou tomar um caldo? Dá uma olhada nesses dois surfistas, ó. A onda é a mesma para os dois, só que um surfou e o outro, ó, na linguagem dos surfistas, foi tomar um caldo. Será que a gente também não tem que aprender a surfar? Essa é a dica, hein? Hashtag fica a dica. Três pontos importantes, né? O estilo de liderança do líder impacta o clima organizacional e um terço dos resultados das empresas dependem disso. O clima organizacional dos estilos anteriores não dá conta do mundo VUCA. A gente tem que preencher essa lacuna com um novo estilo de liderar, a liderança VUCA. Para esse esquema que está acontecendo aí, VUCA, na nossa vida, o que a gente faz? Combate com visão, entendimento, clareza e agilidade. Fala para o seu colega ao lado agora. A solução é visão, entendimento, clareza e agilidade. Fala para o seu colega do lado, fala. Visão, entendimento, clareza e agilidade. Mais uma vez, visão, entendimento, clareza e agilidade. Solução, hein? Tá? Vamos lá. Vamos seguir. Mais detalhes, gente. Desculpa aí. Eu tenho só mais três minutinhos e trinta segundos só dentro do livro. Vocês vão ver detalhado. Mas vamos dar uma colher de chá para vocês aqui. Visão é composta do quê? De influenciar, de acreditar, de focar e de uma série de outros comportamentos positivos e para cima proativos. Entendimento. O que mais? É o quê? Curiosidade, compaixão e abertura para combater a incerteza. A clareza que ajuda vocês a velem melhor para tomar as decisões. Simplificar, intuir, pensar sistemicamente. Agilidade, que tem que estar nos pés de todo empreendedor. Combate a ambiguidade, é decidir, inovar e empoderar as pessoas. Então, tá aí a solução, né? Só que ainda faltava alguma coisa. Sabe o quê? Uma coisa que a maioria dos homens, e a gente mulher tem que aprender com eles, e os homens que não fazem tem que aprender com quem faz. Esses homens são ensinados desde cedo. Lembra dos três mosqueteiros que eram quatro? Qual era o lema? Um por todos, todos por um. É assim que eles fazem. Todos os homens têm algum grupo com quem eles se encontram. Levanta a mão aqui os homens, gente, que tem o grupinho do chope, do futebol e tudo mais. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha quantos. E as mulheres, gente? Nossa! Difícil, né? As mulheres abrem mão dessas coisas. Para elas precisa ter esse protagonismo mais forte. Os homens tomam a frente. Quando eles perdem um negócio, quando eles perdem o emprego, para quem que eles ligam primeiro? Os homens? Falem para mim. Para quem que vocês ligam? Para o amigo, é isso aí. E as mulheres, para quem ligam quando perdem emprego? Para a mãe. Às vezes para o marido, né? E aí? E a melhor amiga? Não é verdade? Tá bom? Gente, protagonismo é composto do quê? Tem mais detalhes no livro. Comunidade, engajamento, sororidade, fraternidade. Isso aí vai combater, vai ajudar. E aí, gente, essa daqui também é a frase. Como é que é? Mexeu com uma, mexeu com todas. As mulheres têm que se ajudar como os homens fazem. Vamos dar uma salva de palmas para os homens aí que eles merecem. Eles têm coisa para ensinar para a gente. Isso aí, vamos seguir. E aí, gente, a solução completa é essa daqui, para homens ou para mulheres. E agora, diga para o seu colega ao lado, visão, entendimento, clareza, agilidade e protagonismo. Vamos lá. Visão, entendimento, clareza, agilidade e protagonismo. Mais uma vez, visão, entendimento, clareza, agilidade e protagonismo. Essa é a solução VUCA Plus que tem o protagonismo. Vamos lá. E aí, gente, de brinde para vocês, tirem foto ou então decorem e memorizem no site do livro Liderage, o Liderança VUCA. Vocês colocam lá o e-mail e recebem agora se vocês quiserem esse resumo com as competências. Mais detalhes, aí vocês vêm lá no livro, tá bom? Concluindo, vamos em frente que atrás vem gente. É isso? Não! Vamos em frente. Sabe o quê? Que já estamos atrasados. Vamos lá, gente. Com muita energia, não é com estresse, não. Com muita energia, porque quem continuamente não inova, não se atualiza, não se transforma e não muda, fica onde? Lá para trás. Vamos para frente. Vamos chegar primeiro. Vamos vencer. O futuro é VUCA e o futuro é agora. A gente chegou no futuro. E agora? Vamos lá. Mãos à obra. Nada de se lamentar. Vamos para frente. Gente, escolhe agora. Quais atitudes e comportamentos como líder de si próprio, de equipe, de empresa, de negócio, de organização, que você vai tomar para você utilizar as competências da liderança VUCA na sua vida e ter mais sucesso. Ok, gente? Muito obrigada. Fiquem aí para vocês fotografarem a solução VUCA, tá bom? Muito obrigada. Namastê. Obrigado. Amei vocês. Viva. Beijo. Uhul. Obrigado. Obrigado. Obrigado.